Oi, oi, gente! Eu sou a Nathalia Emei, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que é... Eu vi que vocês... Esses dias eu postei um vídeo que era vocês passando a noite comigo e vocês gostaram muito, então eu decidi trazer um passando o dia comigo. É... Eu não sei se vai ser uma coisa muito legal. Eu comecei agora, assim, com a cara limpa, pra vocês verem tudo que eu faço no dia. Só que eu pensei nesse vídeo depois que eu já tinha feito várias coisas. Por exemplo, eu já editei um vídeo, já postei no canal pra vocês. Tava aqui lavando algumas vasilhas, arrumei aqui a cozinha também, porque tava bem bagunçada. Inclusive, a gente ia fazer um churrasco ontem, acabou que não fizemos. Enfim, tô organizando algumas coisas aqui, vou tomar banho ainda, vou lavar a cabela, vou fazer várias coisas hoje. E eu acho que agora, gente, já tá mais ou menos quase na hora do almoço, praticamente, né? Eu... A gente costuma acordar um pouco mais tarde aqui em casa mesmo, inclusive o Brenner tá dormindo. Vou mostrar ele pra vocês, ele tá lá em cima. Ó, antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Bom dia! Você acordou! Eu vi! Nem acorda. Amor, acorda! A gente podia almoçar no restaurante hoje? A cara dele. Acorda, meu bem! Olha lá, aquele que tem um churrasco pronto, feito na hora, coraçãozinho. Falou coraçãozinho, gente? Quer ganhar um Brenner? Dá coraçãozinho pra ele. Que ele fica... a cara dele. O que você acha? Então, beleza. Eu vou tomar um banho ali bem rapidinho e a gente já vai lá. Você vai trocando de roupa e se ajeitando. Eu confesso que eu só vou tomar banho agora porque eu tenho que clavar meu cabelo. Porque era travado ontem, não lavei. Daí eu vou tomar banho agora e já volto com você. Galera, acabou que a gente não foi no restaurante. Porque, inclusive, gente, é uma sacanagem que aconteceu aqui. O Brenner, do nada, decidiu que ele iria me trovar. Enquanto eu tomava o banho. Fazer o quê, né? Ele simplesmente decidiu. Vai sair no seu canal? Vai sair no meu canal. Que dia? Agora. Agora? Vai sair agora no canal dele? Agora. Então, se vocês entrarem lá, já vai ter essa trollagem que ele fez comigo. Gente, eu não vou nem falar o que foi a trollagem, que foi ridículo eu ter caído. Mas, enfim, a gente veio aqui porque já tinha ficado tarde o restaurante. Quando vai ficando mais tarde, a comida fica meio... É self-service, né? Que a gente vai. Então, fica meio remexida. Muita gente já passou e pegou e tal. Aí fica, enfim, várias coisas. A gente pediu sushi, que dá certo o nosso almoço tem uns três dias já. E o Brenner comprou um docinho pra ele. Gente, olha isso. É importado. Mas ele tá escrito aqui, né? Vamos ver se ele vai gostar. Chama Belinhas. Belinhas? Nome de cachorro. Sério? Sério. Chama Belinhas o negócio. Não sabia que não era isso, não. É porque são amêndoas cobertas com vários tipos de chocolate, entendeu? Sim. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Gente, a gente ia gravar um vídeo de Minecraft e o Brenner pediu minha opinião sobre a rua que ele fez. Só que eu fui nu, era uma ruona, meu bem. Nossa, aí eu fui comentar aqui. Eu fui comentar com ele. Aí ele foi lá e destruiu tudo, olha lá. Um abraço. Um abraço. Meu bem, não era pra você ter destruído. Você falou que ficou um lixo de merda? Eu não falei isso. Véi. Você falou que ficou um lixo de merda. Você tá mentindo. Não, meu bem, pra te falar isso. Amém. Oi, gente. Destruiu tudo. Ele tinha feito... Quem assiste os vídeos lá no canal dele sabe que ele faz uma ruinha entre um desafiante e outro, no caso, participante, né? E aí ele fez isso, grandão, e destruiu tudo. Porque ela falou que ficou um lixo de merda. Véi, eu não... Não, meu bem, para de mentir. Mas se você falou que ficou um lixo de merda, eu vou destruir mesmo. Você não... Eu não falei isso. Eu só falei assim... Ficou um lixo de merda. Meu Deus. Sabe o que eu falei, galera? Ficou um lixo de merda. Eu falei assim... Ficou um lixo de merda. Para! Para! Eu falei assim... Ô, meu bem, eu não sabia o que ele tinha feito ainda. Falei, meu bem, quando você for fazer um negócio, faz uma cerquinha, às vezes, só para... Tipo, um muro, sabe? Para... Não um muro, uma cerquinha. Para diferenciar do que a gente vai fazer. E aí ele cortou tudo e acabou com tudo. Agora ele está cavando ali. Cara, aqui as vacas chatas. Cria um mundo sem. Não tem como tirar essas vacas daqui. Essas vacas são muito chatas. Tirou tudo os trens que eu tinha falado. Que ficou bom. Você falou que ficou um lixo de merda. Cara, meu bem, eu não falei isso, não. Nossa, ficou tortão. Outro lixo de merda? Para de falar essa palavra. Que coisa feia. Ficou ruim? Não, meu bem, só ficou torto. Mas se você quiser deixar torto... Ah, ficou torto, vou refazer. Não, não tira tudo. Mas você falou que ficou... Aí ficou certo, ó. Tá vendo? Nossa, tá bom já, filho. Puxa vida. Fez o trem a cidade inteira. BH. Nossa, se o BH seria menor. Meu Deus, meu bem. Chega, né? Não, ainda falta fazer isso mais uma vez. Nossa. É, galera, o Brenner é bem perfeccionista quando se trata disso. Ele gosta de jogar Minecraft, né? Então, teve uma vez que ele ficou, tipo, a madrugada inteira construindo um negócio que era para essas... A gente faz uns desafios no canal dele, que é tipo assim, quem constrói a melhor casa em 10 minutos do Minecraft? E aí ele tinha feito um galpãozão que era... Você apertava assim, ele iluminava todo. Aí ele não gostou e destruiu tudo. E aí voltou ao que era original e aí agora só que eu comentei uma coisa, ele destruiu. Meu bem. Sabe por quê? Ela falou que... Não falei nada. Não, meu bem, eu não falei que ficou horrível, não. Você falou que ficou horrível, horrível e doíse os olhos. Eu só falei assim, vai ser rua. Você falou que doía seus olhos. Não, eu não falei. Nossa, você tá mentiroso, hein? Aquela construção horrenda. Para, meu bem. Mas foi o que você disse. Olha, gente, não acredita nele, tá? Eu só falei assim, nossa, vai ficar a rua, né? Entre um espaço... A gente pode fazer, tipo, uma vila para a direita e outra para a esquerda. Aí ele falou, é, ficou ruim, né? E apagou tudo e fez tudo de novo. Enfim, né, galera? É a vida. O Brenner é assim, mas... Sai, vaca. Sai, vaca. Você tá eliminando, ó. Amor. Eles tão enchendo o saco. Nossa. Eita, um cavalo de filhote. Ô, dó, deixa ele aí. Não! Ele vai ficar... Ele tava atrapalhando a rua. Nossa, meu bem. Tirou tudo, gente. Os bichinhos. Olha os bichinhos correndo dele. Enfim, né? A gente vai gravar agora. O Brenner comprou... Gente, posso falar uma coisa? Olha, o Brenner, inclusive, comeu só os dois daqui. Eu esperava muito disso. Tipo, é gostoso, mas... Sei lá. Achei bem caro pro... Sabe? Uma coisa que... Não sei. Esperava mais pelo preço. Galera, acabamos as nossas vilas. Tá até juvendo. Essa aqui foi a minha. Ai, meu Deus do céu. Tô custando me movimentar. Ó, essa foi a minha vila. Tem uma casinha ali, uma casinha aqui. Aí, ali, tem um celeiro e uns bichinhos. Tem galinha e cavalo. Dois cavalos. Aqui é uma das casas. Ai, gente. Tá meio difícil de mexer. Ó, tá vendo? E essa aqui foi a vila do Brenner, ó. Tá vendo? Tem umas casinhas. Tem quatro casas, eu acho. Essa aqui, agora que eu vi que tá numa cor diferente. Enfim, tem isso na casinha dele. O vídeo, gente, mesmo, mesmo, da gente construindo, ficou muito legal. Vai sair lá no canal do Brenner. Vai lá botar na minha casinha, porque ficou muito mais bonita. Ela tem enfeites, ela tem... Enfim, ela tem várias coisas super legais na minha vila. E a dele não tem nenhum tipo de animal. É uma vila sem bichos. Mas é isso, galera. Essa foi a nossa construção de hoje do Minecraft. Olha a bagunça que fica. Tanto de coisa aqui pra guardar pra voltar pro estúdio. Isso tudo é coisa que não é pra aparecer no vídeo, né? E aí a gente vai tirando aqui e colocando em outros lugares. Galera, é o seguinte. Vim aqui finalizar o nosso vídeo. O nosso dia tá acabando, praticamente. Na verdade, a gente vai dar uma descansada agora. Olha só, a gente tá bem... O sol já baixou. E aí eu vim aqui finalizar o nosso vídeo. O intuito do vídeo não é me deixar o Brenner chateado, né? Mas ele ficou chateado. Eu confesso que, nesse momento, eu estou com um pouco de raiva dele. Porque ele ficou esnobando da minha casa, sabe? E aí eu fiquei um pouco chateada. Mas agora ele fica no banheiro lá. Então ele nem sabe disso ainda, coitado. Enfim, gente. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreve no canal. E ative o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. É isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.